Por que os anarquistas não aceitam a ação político-eleitoral? Ainda há, mesmo entre as pessoas letradas, quem faça essa indagação. Torna-se necessário falarmos, embora sumariamente, sobre as razões pelas quais os libertários não aceitam a ação parlamentar, abstendo-se, consequentemente, de votar para a escolha de representantes junto às várias casas legislativas na base da política partidária. Para esse sim, são aproveitadas as considerações contidas na carta com que o autor deste livro se pronunciou sobre a apresentação de seu nome, como candidato a deputado por ocasião das eleições realizadas no começo de 1918, quando se encontrava preso na casa de detenção, então cadeia pública, processado como autor psico-intelectual da greve de 1917, que paralisou toda a vida produtiva de São Paulo. Não hesito em tornar pública a minha consequente resolução, já manifestada a amigos, junto às grades do cárcere, de me opor terminantemente à apresentação da minha candidatura, lançada por amigos, talvez alheios à interesse doutrinário dos princípios libertários, de seus métodos de ação e das normas de coerência, a que necessariamente são adestridos todos quanto os professos. Não posso, não devo e não quero aceitar a indicação do meu nome para candidato a deputado, embora isso seja feito como uma manifestação de protesto contra uma violência e de repulsa contra a iniquidade com que através da minha pessoa se pretende ferir a classe trabalhadora da qual sou obscuro militante. Como libertário, não aceito a ação parlamentar que implica na delegação de poderes e constitui séria divergência doutrinária com o anarquismo. A inobediência a este sábio critério dos libertários, critério que os libertários, arrostando dificuldades sem conta, lutam incessantemente, no sentido de conseguir que cada elemento do povo, libertando-se da mentalidade messiânica imperante, tornando-se senhor de si mesmo, constitua uma unidade ativa na vida social, agindo em causa própria no patrocínio dos interesses que, sendo seus, estão em harmonia com os da coletividade. Entendem os anarquistas, abroquelados em exemplos de ontem e de hoje, que não seria decoroso contar com a votação de descontentes ocasionais das várias capelinhas políticas em desarmonia e bem pouco numerosas seriam os homens animados de espírito liberal, que, embora alheios à classe obreira, se sintam revoltados contra as injustiças com ela praticadas e, por isso, poderiam ocorrer às urnas. Conclui-se, logicamente, que o protesto teria resultado contraproducente. Vê-se, pois, que mesmo sob esse aspecto, a candidatura como protesto é desaconselhável. Necessário se torna, entretanto, dizer que, embora os beneficiados por essas manifestações sui gêneres de protesto pertencessem aos seus, os anarquistas sempre lhes opuseram, conservando-se fiéis a seus princípios, abstando-se, assim, de contribuir, embora de maneira indireta, para alimentar no povo a confiança em uma instituição por eles condenada. Sou, portanto, consequente com a minha condição de libertário, não querendo intervir nas próximas eleições. Os amigos autores dessa iniciativa, cujos bons intuitos prestam homenagem, estou certo, não me quererão mal por isso, pois que é justamente a firmeza com que me tenho esforçado para sustentar as minhas convicções, que atribuo à sua confortadora manifestação de simpatia. E tão eloquentes são as lições dos acontecimentos desenrolados neste excepcional momento histórico, que os exemplos de épocas anteriores são dispensáveis para que o ponto de vista libertário, evidenciando chocantemente o seu acerto, se imponha ao critério de quando se preocupam com o problema da questão social. De fato, se das falhas lusitanas às estepes russas, algo de valia se verifica contra a endialdez da guerra, os pruridos da tirania, isso tem partido da ação direta do povo oprimido explorado, em desespero. Em tão tremenda conjuntura, a ação parlamentar, quando deixa de ser inóqua, passa a ser danosa ou contraproducente. Por que, pois, reincidir numa experiência já existentemente realizada, com resultados negativos, em meios que ofereciam todas as circunstâncias julgadas necessárias para o desejado bom êxito? Considerações sem conta poderiam ainda aduzir em abono a minha maneira de carar a ação parlamentar. Julgo-me, porém, dispensado de fazer, por me parecer perdido o suficiente para que se possa concordar, ou, quando menos, respeitar a resolução por mim tomada de não aceitar a inclusão do meu nome na lista. Já bastante longa, daqueles que, por ambição pessoal, interesses subalternos, da politicagem, ou também, segundo os libertários, por um critério político-social, pretendem conseguir as poltronas do parlamento, o que só será conquistado pela ação decidida do povo, que, dos seringais amazônias às cochilas sulinas, suportam o julgo de um regime revoltantemente opressivo. Nem por se tratar de uma votação de protesto, poder-se-á desprezar a repulsa da doutrina do anarquismo, a minha participação como candidato à eleição, baseados na história e na experiência de muitas décadas de ação eleitoral, o que urge a intensificar a obra de educação social do povo, fazendo com que ele chegue a ter consciência de seus direitos e adquira confiança na sua força para deixar de confiar a uns tantos indivíduos inados às casas legislativas pelo seu voto ou pelos conchavos politiqueiros, indivíduos esses que nem sempre bem-intencionados e sempre sujeitos à corrupção imanente do fastídio do poder, aquilo que só ele, em luta perene, poderá e deverá conseguir. Será ocioso a demonstração da inanidade e até da influência danosa exercida pela ficção parlamentar da luta popular para a conquista de mais elevados estádios sociais. A experiência é a grande mestra, e essa nos ensina que o parlamento, instituição essencialmente burguesa, nunca agiu e jamais poderá agir em detrimento da vigente ordem de coisas, o que corresponde a nada fazer em proveito do povo e de sua causa pública. Qualquer melhoria na situação da plebe, por insignificante que seja, representa o resultado da sua própria ação exercida fora das esferas parlamentares. As resoluções dos chamados representantes populares só são efetivadas quando representam o reflexo das conquistas feitas pela pressão partido de baixo, do povo em movimento. De maneira diversa, os seus decretos e as suas leis têm sido e continuarão a ser meros farrapos de papel. Farta mestre de exemplos poderia robustecer essas acerções, sem termos em conta o que se passa entre nós, onde o parlamento é essa coisa dispendiosa e improdutiva que todas as pessoas de bom senso reconhecem. Em síntese, repudiamos o parlamentarismo e a ação eleitoral, não só pela razão teórica de ser parlamento em uma instituição autoritária, incluído de forjar leis obrigatórias, mas ainda por outros motivos, teóricos e práticos, eis alguns. Quanto ao parlamento, Primeiro, a Assembleia Parlamentar é incompetente para decidir sobre qualquer dos assuntos da vida social. Um congresso de técnicos, médicos, engenheiros, sapateiros, etc., discute com o conhecimento de causa o que é do seu ofício. Num parlamento, cada ponto de vista, cada ramo de saber, tem sempre para o tratar uma minoria, sendo, no entanto, a maioria que decide. Segundo, o seu poder limita-se a formular lei, sendo impotente para se fazer aplicar. Quando, porventura, chegam a contrariar os interesses das classes dominantes, dos proprietários, que têm nas suas mãos as autoridades e os próprios favorecidos, seus dependentes, por meio de salários. Terceiro, ambiente burguês e politicamente dominado pelos interesses capitalistas e financeiros, exerce uma inevitável corrupção sobre os que para lá entram, vindo do seio do povo trabalhador e animados das melhores intenções. Quarto, dispensa o povo de agir diretamente e entretém as impaciências populares, tanto mais eficazmente, quanto mais atroadores e revolucionários forem os discursos por ali proferidos. Quanto à ação eleitoral, primeiro, trata-se de obter número e, para isso, fazem-se apenas vagas afirmações, esconde-se o ideal revolucionário e entra-se em combinações incríveis. Segundo, a ação eleitoral e parlamentar chamam ao socialismo uma chusma de aventureiros da pequena burguesia, de profissionais da política e do intelectualismo, etc., que corrompem e desviam o movimento. Querendo uma revolução profunda, verdadeiramente social, em que o povo expoliado e oprimido desapropria o capitalismo e socializa os bens sociais, sabendo que essa revolução não pode ser decretada do alto, que nenhuma classe privilegiada se despoja de bom grado e de seus privilégios, que, emancipação do povo, há de ser obra dele próprio, como é lição da história, os anarquistas querem que o povo se habitue, desde já, a agir diretamente, a associar-se, sem confiar em criaturas providenciais, guias ou dirigentes, líderes ou messias, sem delegar poderes a pretensos defensores ou protetores.